Oi, tia! Olá, leitores do Metrópolis! Tudo bom? Eu sou a Beatriz Queiroz, sou repórter de gastronomia e eu bati um papo com algumas criancinhas que se aventuram na cozinha. E mais do que isso, elas ensinam essas receitas online. Vem comigo conferir. O que você sente quando você grava essas coisas? Eu acho muito legal! Tem algum churrasqueiro que você gosta, que você assiste os vídeos? Acho que não! Não? E você tem... Ah, não! E o nome dele é Netão. Você já fez alguma receita que ele ensinou lá? Algum truque que você usou pra fazer a carne que ele ensina? O truque do ponto. Como é o truque do ponto? Ensina pra mim. Estende sua mão. Estende minha mão. Faz assim. Olha, aqui, você vai botando o dedo, tá mole, né? Aham. A carne tá crua. Aham. Aqui, uma passada. Aqui, ao ponto. E aqui já virou carvão. E você tem irmãos? Tenho. Bernardo. E você faz churrasco pra eles? Meu irmão gosta. E o que você quer ensinar pro Bernardo quando ele estiver maiorzinho? A fazer churrasco. E como que tá sendo isso pra você, assim, de gravar vídeo pra colocar na internet? Várias pessoas desconhecidas vão começar a ver vocês. Olha, o bom é que não sou eu que digo. Eu só fico falando as coisas, tipo, ah, hoje a gente vai fazer MacTese. Só essas coisas. Como que é pra você que outras pessoas vejam você fazendo aquelas receitas? Ah, eu me sinto feliz, porque chega a visualização nova, é uma experiência boa pras outras pessoas. E eles podem fazer as receitas também. Tipo, você que tentou fazer o de pouco molhadinho, mas não ficou molhadinho. Você já teve erro. Quantos anos o Léo tem? Quatro. Quatro anos. E você, Gabriel? Eu, adivinha? Nove. Você tá, caraca, primeira, assim. Você tá na escola? Não tô na escola, eu tô no trabalho. Sou jornalista, igual aqueles que vocês veem na TV, mas eu escrevo pra internet. Eu não vejo tanto, mas tudo bem. Caraca, mas eu... Caraca, Léo! Caraca, gente! Qual foi a receita que vocês fizeram que você mais gostou de fazer? Tem duas, mas eu não sei qual que eu vou escolher entre elas. Uma delas é um Doritos frito no óleo. E também tem uma receita que é uma salada de pão deliciosa que eu nunca comi na vida. Do mesmo jeito, parece ser estranho, mas é muito bom. Eu assisti alguns vídeos e eu vi que alguns vídeos o seu pai cozinha e alguns poucos vídeos você cozinha. Como que é isso? Então, eu gosto mais de comer, mas quando eu cozinho, eu me sinto, tipo, muito bem quando eu pego o liquidificador, eu coloco alguma fruta, leite, eu faço, tipo, milkshake, eu faço um suco, eu também cozinho a carne grelhada. É muito gostoso cozinhar pra mim. Como que é no dia a dia pra você ser famoso? Na escola, com seus amigos, na rua? Eu já encontrei pessoas no mercado que falaram que conheciam meu canal no TikTok. Na escola, eu também sou meio famoso, porque, assim, algumas pessoas estavam querendo tirar foto comigo. É meio raro, mas acontece. Meus amigos, vem a receita, tipo, eu vou dar um exemplo. Hambúrguer com coxinha. Aí a pessoa falou, nossa, eu fiz na minha casa, eu acompanhei e ficou muito bom. Falo, obrigado e tudo mais. É bom, é legal. Quando que vocês começaram a querer cozinhar? Nossa, eu tava muito ansiosa pra ela responder essa pergunta, gente. No segundo ano, eu tinha um trabalho de educação tecnológica pra, tipo, fazer um vídeo editado e cozinhando. A gente fez com a participação do Léo, a gente fez um sando pizza. A gente gostou do vídeo bastante e minha mãe quis ter uma ideia de fazer um Instagram chamado Chefinhos na Cozinha. E foi muito legal, foi bem divertido. E a gente fez com quem, mãe? Mac e Tijão. Mac e Tijão. O que você quer ser quando você crescer? A mesma coisa que eu tô sendo agora, né? Um churrasqueiro. Eu quero gravar fazendo os vídeos pro Instagram. Olha, eu sempre quis ser youtuber, né? Que eu senti desenhos, essas pessoas no YouTube. E eu sempre quis ser. Aí eu tô realizando um sonho, né? Ou eu quero ser ator. Ou, tipo, eu gosto muito de carro. Ou eu quero ser engenheiro e criar um carro. Ou eu quero fazer parte de corrida de carro, sabe? Fórmula 1 na TV, os carros. Eu não sei. Você não sabe? Adulto? Adulto é bom, hein? Olha, tem muitas coisas, mas uma das opções é gamer, que eu sei jogar muito bom. E o Léo, a gente falava, o que você quer fazer quando crescer ele? Eu quero ficar grande pra tomar cerveja. E pinga! E pinga? Mas eu vou falar uma pergunta muito difícil. Qual é a sua pergunta muito difícil? De você ter cachorro. Você ter gato. Você ter um... Pacharinho. Eu sei porque que você fala sobre comida. Por quê? Porque você gosta muito de comer. Exato! Exato! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.